Olá, bem-vindos! Também mexo muito com bibliotecagem e essa é uma das minhas grandes paixões e o meu novo papel aqui na Makemake é que eu também sou a criadora de opções e aplicativos e atividades. E nós estamos aqui hoje, estamos aqui hoje para mostrar a vocês como nós podemos ter apps, aplicações de hacking usando o Makemake e Scratch. O que eu quero saber, quem ensina, que também já ouvi dizer que eu preciso desacelerar aqui um pouquinho. Vamos lá, devagar e sempre. Eu também gostaria de saber se vocês já usaram o Makemake. Então, quantos aqui ainda não tiveram essa oportunidade de usar Makemake? Isso é uma informação importante para a gente, não é? Sim, nós vamos fazer uma introdução, mas gostaríamos de saber um pouco mais sobre a nossa plateia. Sim, eu vejo aqui que nós temos o pessoal de... que está em Barcelona, que está na Marca. Acho que tem algumas pessoas com alguma dificuldade de conexão, mas a gente sabe que vocês precisam clicar ali, join, zoom. entrar no zoom, entrar no zoom, é no canto esquerdo, superior? Bom, vamos então falar sobre aplicativos de hacking, Makemake e Scratch. A gente vai se apresentar de novo, porque a gente já se apresentou. Eric, Colleen, Eric está no Makemake, Colleen é do Scratch Team. Então, nós queremos fazer uma apresentação desses aplicativos de Makemake. que nós estamos fazendo aqui nossas bodas de banana, nós temos 10 anos. E estamos muito empolgados com isso. Porque na primeira vez em 10 anos, nós temos dezenas de novos aplicativos. E eu estou vendo assim um caminho muito claro, e eu falei com o Eric antes do nosso encontro aqui, que nós estamos no meio do caminho, como é que nós podemos ensinar mais sobre isso. Porque nós olhamos para os nossos aplicativos e os usamos como inspiração. Então, eu vou mostrar alguns aplicativos da Makemake e vou fazer da nossa própria versão no Scratch. É bastante simples. E também é por isso que eu tenho aqui uma banana, uma laranja, e nós temos aqui mais uns outros apetrechos para nossas criações Makemake. Mostra de novo, eu quero ver. Ah, tem coisa demais, frutas, outras coisas esquisitas. Nós temos aqui um... O que é isso aí? O que é Makemake? Você já fez isso, eu não fez? Eu tenho que voltar aqui com a minha tela? Então, talvez seja pequeninha, parece parecer pequenininha aqui na minha tela, mas já já a gente vai mostrar isso de novo. A Makemake... Isso aqui é basicamente um kit de invenção que nós temos aqui. Com coisas... É um kit de todo dia, e isso aqui meio que funciona com um teclado. E esse Makemake aqui pequenininho é o mesmo que um teclado, que tem basicamente apenas poucas teclas. Tudo que você faz com o seu teclado normal, você pode fazer com o seu teclado Makemake. Você vai lá, pluga o Makemake, seu computador vai achar que é um teclado, e aí você pode criar as suas próprias teclas de objetos de todo dia. Então, objetos de todo dia? Então, aqui e agora? Deixa eu mudar aqui a minha apresentação de tela. Ah, está aqui. Então, eu posso ir para o meu próximo slide, ir e voltar. Isso também funciona como um mouse. Você está fazendo? Você está fazendo? Sou eu que estou fazendo? Acho que não sou eu, não. Mas deveria ser eu. Não, o Makemake é um caos criativo. Então, parece que a Coline está conectando o Makemake dela a uma banana. E... Sim, nós conectamos a banana. E se alguém estiver no Zoom, pode nos dar um comentário aqui. Então, nós conectamos isso aqui a banana. E ao tocar na banana, eu agora movo tudo para a direita, porque eu botei a banana na tecla direita. Mas isso agora é só a banana. Você pode ver. Você pode simplesmente tocar nisso, e se eu apertar na seta direita, eu vou voltar nas minhas telas. Porque, na verdade, nós temos as teclas aqui de para cima, para baixo, da esquerda, para play e para parar. Nós temos aqui algumas entradas aqui do lado. Nós temos também outras partes do equipamento. Mas eu quero mostrar uma coisa maneira aqui sobre o nosso controle mestre. Eu estou aqui a banana. Aí, para a direita. Quando o Makemake detecta que você completou um circuito, aquilo se torna uma chave. E isso pode ir da seta direita, através desse fio que está conectado à banana. E aí, quando a colina apertar, nós voltamos para o Makemake. Então, nós temos ali um loop entre o Makemake e a banana que está conectada à colina. Porque você está fazendo como se fosse um fio terra. Isso, esse loop também pode ser chamado de circuito. E o que é muito legal disso, é que o Makemake permite que você crie as suas provas chaves e interruptores. E nós vamos já já mostrar. Você pode até usar um clipe, se você quiser. Nós temos várias maneiras de criar novos interruptores e botões. Eu tenho uma criança aqui que eu podia até chamar para vir aqui e me ajudar. Mas ele já trabalhou com os circuitos e não vai ficar muito interessado. Eu também posso conectar o meu aterramento a outra coisa. Vamos lá. Há maneiras diferentes de criar conexões com o Makemake. E vai ser muito mais legal quando vocês tentarem isso em casa. Nós temos aqui essa massinha que está conectada ao meu Makemake. E agora, em vez de eu tocar a banana... A massinha pode tocar a banana e mudar aí esse switch. Nós estamos... Às vezes nós temos... Problemas aqui de alguma conexão. E eu acho que nós podemos pedir algumas ajudas aqui no nosso bate-papo. Temos uma pergunta aqui muito boa. A banana tem que ser um condutor? Sim, a banana, a massinha e a colina. Todos estão meio que conectados eletricamente. Nós também gostamos que as pessoas nos indiquem talvez um papel laminado. Ou essa fita prateada. Ou uma quentinha, por exemplo, de alumínio. E coisas metálicas sempre vão certo. Ou você também pode colocar o seu animal de pelúcia, bicho de pelúcia ali. Simplesmente ao colocar um pedaço de papel alumínio nele. E isso já vai criar uma conexão. E eu vou mostrar isso no vídeo. Vou falar rapidinho sobre isso. Todo mundo consegue ver o vídeo aqui? Ah, está com uma cara ótima. Obrigada. Quando a gente faz, quando nós temos um touchpad que pode ser conector. E nós vamos usar o fio para poder concluir o circuito. Então, você não tem que segurar a banana. Na verdade, o que você pode ver é que eu tenho um espaço e eu tenho um aterramento. Então, nós temos dois pontos de contato condutores. E eu usei, na verdade, a tecla de espaço aqui no meu computador. Então, o que você precisa é que você tem dois pontos de contato. E é assim que funciona o circuito. E você precisa fazer uma ponte entre esses circuitos. Muitas vezes você vê as pessoas dando mão. Ou segurando a banana. E a pessoa acaba sendo essa ponte de circuito. Então, nós temos o imputado no espaço. O imputado no aterramento. Nós temos as duas bananas. Você pode ser mudado. Espaço e terra. Você pode ficar mudado, Eric? Porque a sua digitação está aparecendo no seu microfone. Quando nós estivemos ali, essas moedas estavam conectadas. E aí, elas estavam separadas. Não havia nenhuma ponte ali nesse circuito. Então, nós sempre temos que ter essa conexão de aterramento. Que pode ser, mesmo quando você tem, por exemplo, uma bateria, uma lanterna. Você tem o fio azul e o fio vermelho. Que são o sistema de aterramento. Então, nós temos aqui o pad de espaço. Que é um dos seus fios. E o passo terra. Que é o outro fio. E quando elas se encostam. Nós vemos agora que o circuito está fechado. E nós vamos ter essas moedas ligadas entre si. Que vão estar conectadas ao make-make. Nós podemos ver aqui que nós temos isso tudo conectado. E eu posso mudar para ser qualquer coisa condutiva. Podemos ter uma banana. Como eu estou segurando ali. Eu estou fazendo esse aterramento. Eu também posso ter várias bananas. O espaço para cima, para baixo, no meio. Mas quando eu toco na banana de baixo. A cor de rosa escuro. E eu estou tocando a terra. Então, eu posso fechar esse circuito me usando. Ou a banana pode fechar esse circuito. Eu acho que tem um muito legal. Que a pessoa está de luva. E ela vai lá e come a banana. Então, a luva. Ela isola a mão. Por ser de borracha. E isso corta a condutividade. A terra estaria isolada do espaço. Então, quando eu estou comendo essa banana com uma luva. Eu acabo interrompendo esse circuito. Então, nós vamos assistir isso aqui de novo. Nós podemos conectar através das moedas. Posso fazer o toque. Eu mesma conectando. E também posso usar papel alumínio. Como nós já vimos. Podemos usar um desenho. Um desenho é uma das minhas coisas favoritas. E muito pouco usado. Foi muito rápido agora o vídeo. Posso pedir uma pausa ali. Estamos mostrando muitos fatos diferentes. Sobre essa conexão. Mas não mostramos nada. Sobre o que você pode fazer. E por quê. Vamos falar sobre isso. Porque temos uma pergunta sobre isso. No bate-papo. Por que estamos conectando tudo aqui nesses fios? Porque nós queremos criar um novo teclado. Porque tudo no computador reage às teclas. Então, nós queremos criar um controller diferente. De modo que você vai carregar uma nova aplicação. Ou um site. Você aperta um botão. Uma tecla. E você acaba tendo o seu próprio novo instrumento músico. Que faz sentido. O clássico é o piano de banana. Onde nós usamos para tocar as notas na banana. Nós também podemos fazer umas escadas musicais. Tem uma variedade incrível de coisas que podemos fazer. Nós podemos fazer um controller de game de tamanho normal. Ou nós podemos fazer um gigantesco. Do tamanho da sala que você está. E seis pessoas podem trabalhar nesse teclado ao mesmo tempo. Nós vamos dando novos propósitos. Novos usos a coisas no mundo. E como você pode conectá-los ao seu computador. E como nós podemos também usar músicas e games. Imaginando que é possível se criar para conectar os mundos físicos e digital. E o porquê, na verdade, para mim. É mudar não só o que as pessoas podem fazer. Mas como podem ver o mundo. E isso é, de fato, parte para mim. Como você se vê. Talvez você deixe de ser uma pessoa que usa o computador para jogar games. Para uma pessoa que cria a sua própria tecnologia. E sai inventando coisa. A partir da sua própria imaginação. E eu acho que isso muda como as pessoas se percebem. E isso as empodera. Então, é divertido. Como já me disseram. E como é isso. E eu acho que isso é um porquê muito bom. Nós normalmente falamos sobre isso. E falamos de enletramento. E da importância de ensinar aos nossos alunos. Então, como vem essa codificação. Essa codificação criativa. Esse coding criativo. Nossa, peraí. Eu esqueci o que eu ia dizer aqui. Só um minutinho e me perdi. E estávamos falando de criatividade. De propósito. E para mim. Eu vejo como parece uma coisa muito boba. Eu coloco bananas. Eu crio o meu piano. E eu já vi alguns professores fazendo isso. E eu usei. E depois nós vimos que tem tantas coisas que nós podemos fazer. E quando eu fui olhar na minha biblioteca. Eu desafiei meus alunos. A criar um controller de game. E eu fiz isso. É uma bibliotecária. E essa foi a minha primeira experiência. Falando sobre isso. Eu mostrei desenhos de piano. Falei como usar o scratch. E como fazer umas coisas muito loucas. E nós nos conectamos com alunos que estavam na Flórida. Em outro estado. Através dessa experiência. E eu percebi. Que havia muita coisa. Havia desafios de acessibilidade. Especialmente quando. E aí nós tivemos que as pessoas criassem uma camiseta que gritava. Por exemplo. Estou perdido. E isso foi muito interessante. E em algum momento nós conseguimos compartilhar essas ideias. Por que que eu não assumo agora? E nós vemos o que está acontecendo aqui. Deixa eu olhar esse aplicativo de contagem aqui. O Counter App. Então. Compartilha som aqui. Eu gosto como o Chris falou. Só mostra o Make Make para os alunos. E vamos tirar isso do nosso caminho. Eu acho que tirar as dúvidas do meio do caminho é importante. Eu acho que mostrar exemplos é algo muito poderoso. Então. Algumas coisas que são novas para o Make Mention. Que é. Make Make são novas. Que a Colleen mencionou. É. A questão dos. Dos apps que nós temos aqui. Nós temos uma grande variedade. Nós temos o app de piano. A amostragem de áudio. O audio sampler. E são aplicativos bastante simples. Plenamente adaptados para usar com o Make Make. Mas vamos usar esse aplicativo de contagem aqui. Algo que nós vimos. Nós temos ali as setas. E se eu apertar uma seta aqui no meu teclado. Nós vamos ter um som. Está vendo? Um. Dois. Três. Nossa. Olha. Vamos ver quantos eu consigo por segundo. Nossa. Bastante. E aí a gente pode apertar o espaço. E limpa tudo. Mas a questão é. O que podemos fazer com o Make Make. Usando. O aplicativo. E talvez. Espera aí. Uma coisa interessante. Será que eu consigo mudar minha câmera aqui? Então. Eu espero que vocês vejam. Opa. Ih. Eu tenho que desligar o meu. O meu background virtual aqui. Meu pano de fundo virtual. E agora vocês vão ver aqui a bagunça aqui na minha mesa. Estou só vendo o meu Make Make aqui. E alguns outros materiais. E eu vou conectar tudo aqui rapidamente. Como a Colleen fez. Então em vez de apertar as chaves. As teclas aqui no meu keyboard. Eu vou usar o meu Make Make. Então. Eu vou. Sair da terra com uma das setas. E vou apertar outra seta aqui. Como controle. Ah. Você tem que. Clicar no aplicativo de Counter. E agora vocês estão vendo. Eu estou usando aqui o meu Make Make. Para. Fazer essa transformação. O que mais eu posso fazer? Vamos plugar aqui. Então. Um. Um clip. Tipo. Jacaré. E vamos voltar. A terra. Vou plugar outro jacarézinho aqui. No aterramento. Para que vocês possam ver. E agora eu consigo concluir. Fechar o circuito com esses dois clipes. Ligando um ao outro. Aqui é uma esponjinha de cobre. Que você compra no supermercado. É muito fácil de usar. Pregamos aqui o jacarézinho. O clipe jacarézinho. Ah. Essa é uma esponja de cobre. Sim. É tipo um. Tipo um bombril. E eu adoro essa fita de alumínio aqui. Vou pegar um pedacinho. Para colar. No pedacinho da raposinha. Que eu quero contar. Acho que eu quero que. Dê uma puladinha aqui na esponja. Então eu vou colocar aqui no bumbumzinho dele. E depois. Vou conectar aqui o clipezinho. E como é que eu fecho o circuito? É só bater a raposinha aqui na esponja. É bem divertido isso, na verdade. Então estou aqui. Só contando os pulinhos da raposinha na esponja de cobre. E eu falei para o Eric. Sobre um dos nossos alunos do workshop. Que falou que adorou esse app. Porque sempre tinha alunos. Que ficavam discutindo que lanche que eles gostavam. Uns gostavam de um, de outro. E na verdade eles usaram esse counter. Para contar o que eles gostavam. Então eles conectaram uma maçã, uma banana e uma cenoura. E as crianças podiam encostar no que eles gostavam mais. Para contar do que eles gostavam mais. Se eu tivesse outro bichinho de pelúcia aqui, eu poderia falar para as pessoas escolherem qual que eles gostam mais para contar, por exemplo, raposa versus ursinhos. Então vamos mostrar agora como é que a gente vai codificar isso. Então com esse app counter, esse contador aqui, como é que a gente vai usar ele no Scratch? Então eu vou entrar aqui no Scratch e clicar em criar. Agora acho que você vai ver aqui o meu editor no Scratch. Vou dar um zoom para vocês poderem ler. Então primeiramente, como é que o Make Make se conecta ao Scratch? Na verdade a gente já tem esses blocos. Você pode, para que algo aconteça, por exemplo. Então vamos mudar para a seta para a esquerda, que é isso que já está conectado no meu Make Make. E o que a gente vai fazer aqui? Podemos tocar um som. Então quando eu clicar na seta à esquerda, vai ter um miau. Ou pode também bater a raposinha na esponja e o Make Make está conectado ao Scratch. Mas como é que a gente conta isso com o código? Então vamos usar as variáveis. Então o Scratch já tem essa minha variável, o My Variable. Então a gente pode clicar aqui nessa caixinha. Então aqui está em zero. E o que eu preciso fazer aqui é conectar aqui. A mudança da minha variável em um. Então quando eu clicar na seta à esquerda, vai contar. Então eu vou ter o mesmo efeito com a raposa. Já está funcionando. É só balançar a raposinha na esponja que começa a contar. E temos um somzinho aqui também. Então vamos entrar na aba de som. Em vez de um miau, vamos aqui no canto inferior esquerdo para escolher um outro som dessa biblioteca. Aqui na categoria Wacky ou Maluquinha, temos esses sons diferentes. Vamos ver que tal... Só um som aleatório pode ser. Ah, eu posso sim. Então voltando aqui, clicamos em surpresa aqui. Então vamos ter um som aleatório. Acho que é bem irritante esse. Essa aqui é uma nota mais grave. Eu gostei, gostei. Uma nota de baixo. Então agora voltamos para a aba de codificação e a gente pode clicar aqui no bloquinho do som. E pronto. Então se eu colocar aqui no código, cada vez que eu apertar a seta ou balançar, colocar a raposinha na esponja, ouve o som também. Então agora eu tenho um som conectado à raposa. E vamos mudar, então, o efeito. Vamos ver o que vai acontecer. Cada vez que conta mais um, a nota vai ficando mais aguda. Então aí eu tenho já várias coisas do aplicativo, com uma chave apenas. e podemos duplicar essas funções. E agora com a seta para a direita, eu não tenho um segundo objeto aqui, mas agora podemos acrescentar um som do cavalo, por exemplo, com uma outra variável. Eric, acho que pulamos o meu slide de como é que a gente clica no make make e como é que conversa com o Scratch. Acho que temos pessoas ainda meio perdidas ali. Deixa eu voltar, então, para o nosso slide, onde mostramos isso. e isso pode esclarecer um pouquinho dessa confusão. Então, deixa eu mostrar para vocês visualmente o que o Eric estava falando dos slides. Então, eu estava... Acho que as pessoas não viram isso. Então, quando você conecta o make make aqui, ele acende, então eu sei que está funcionando. E quando eu seguro aqui o aterramento e apertar qualquer uma dessas chaves, não é preciso fazer nada para indicar ao computador que o make make está conectado, porque o computador fica pensando que eu estou usando o teclado. É a mesma coisa que se tivesse usar um teclado. Então, quando eu for no Scratch e clicar na seta direita, e quando eu aperto aqui, o que eu tiver programado para a seta à direita, o make make vai controlar. Então, a mesma coisa acontece com o slideshow. Se eu voltar para o compartilhamento de slides aqui... Cadê a visualização? Acho que deve estar atrás dos controles do zoom. É que está tudo bem estranho aqui para mim, para eu trabalhar. Mas, voltando, então, quando eu apertar a seta à esquerda para voltar, aqui eu conecto o USB ao make make, e o outro é conectado ao computador. Na verdade, com qualquer cabo USB-C funciona. E quando eu conectar aqui o aterramento e tocar aqui, às vezes o mouse se perde um pouco. Mas, quando eu clico esquerda ou direita, o computador entende que é isso que eu estou fazendo. Então, se a gente for para o Scratch, saindo aqui do slideshow e entrando no Scratch... Não quero que vocês vejam algo novo. Mas, acho que essa era uma outra pergunta que surgiu sobre a extensão no make make, que não é necessário ter... Se você tiver o controle e usar qualquer um desses espaços aqui, qualquer uma... Vamos fazer o... Girar 15 graus para a direita quando eu clicar aqui. Então, agora, como eu tenho que focar a tela clicando no mouse. Clicando aqui no espaço, o gatinho do Scratch vai girando. Não preciso fazer nada especial. E se eu encostar nas outras setas, nada acontece, porque eu não programei para isso. Então, é assim que funciona. É como mágica. Você terminou com o app do contador? Para a gente mostrar o outro app, porque acho que pode ajudar também. Não, a gente tem que mostrar como é que eu criei o contador. Esqueci o counter. Vamos lá. Eu fiz uma invenção aqui. E vai se complicar um pouquinho, mas eu ia fazer isso assim, com direita e esquerda. Os meus touchpads são papelão, coberto por papel alumínio. E vou usar agora o app do Makemake novamente, em vez do Scratch. e vou conectar, então, aqui ao aterramento. E eu estou mostrando para vocês como, na verdade, fazer essa chave. Como fazer... Então, fazemos a conexão dos dois condutores. Então, eu estou mostrando tudo aqui para vocês. Vamos voltar, então, para o app do contador. Alguém mostrou um negócio bem interessante. se eu apertar aqui nos dois, eu vou contando, né? Com os cliques à esquerda. Mas se eu quiser usar o teclado do computador... Eu esqueci o meu botão de arcade. Espera aí que eu vou procurar. Então, eu estou fazendo a mesma coisa como se fosse no meu computador, no teclado do computador. Mas temos aqui com os touchpads, com o papel alumínio. Eu estou usando um plástico bolha aqui como isolador, como isolante. E o propósito é não ter... Se eu não tiver esse isolamento, o app não vai contar, porque não tem nada que se coloque aqui entre os dois touchpads. Então, se eu colocar aqui o papel bolha, o plástico bolha, como a raposinha do Eric estava pulando, se eu usar meu dedo aqui, vai contar da mesma forma. E é uma forma interessante de brincar também. Acho que você deve ter visto antes o Brian falando nos workshops que as pessoas estavam usando o Clappy Bird, o passarinho, com o papel alumínio no seu corpo para que eles pudessem movimentar o braço e fazer a contagem. E vocês podem se perguntar, por que a gente está fazendo isso? porque apresenta a criatividade para os alunos, faz com que eles se envolvam com ciências e matemática, mas também estão jogando, brincando, se divertindo, e eles ficam animados para aprender. E eles podem pensar, ok, eu também posso ser um inventor, eu posso criar alguma coisa. Aqui está o botãozinho. É só um botãozinho de plástico que tem um barulhinho de clique legal, vocês podem comprar isso online. E uma das coisas legais é que é um botãozinho, como a gente vê em qualquer dispositivo que a gente pode comprar, qualquer tipo de joguinho, e tem esses dois conectores aqui embaixo, onde vocês podem só usar os clipezinhos tipo jacaré, um é o aterramento, e o outro para conectar a chave do Makemake, e você aperta ali e funciona da mesma forma que apertar uma das teclas do teclado. E nessa versão do papelão, que qualquer pessoa pode fazer sem nenhum tipo de gasto, é só usar materiais recicláveis, como plástico bolha, de qualquer embalagem, a gente ensina as crianças a fazer o seu próprio switch, o seu próprio botãozinho. Os botões são legais. Alguém está perguntando onde compraram o botão? Na Amazon, em vários lugares online, é só buscar botãozinho de Flipperemo, ou Arcade Button. E uma outra pergunta sobre por que usar a extensão do Makemake? Verdade, é uma boa pergunta. Por que os blocos funcionam bem? Nós temos um menu mais curto de chaves, assim como o do Makemake, que é basicamente a mesma coisa, mas mais fácil de encontrar as chaves, as teclas. Nós acrescentamos um outro bloco também, alguém já falou isso no chat, para detectar quando você aperta uma sequência de teclas, como se fosse um código para cima, para cima, para baixo, para direita, e aí algo acontece apenas depois dessa sequência toda ser usada. E uma outra coisa que vocês podem fazer também, se criarem vários inputs, vários inputs com o Makemake, para cima, para baixo, para o lado, por exemplo, como um gesto. Então, é um outro recurso interessante. Podemos mostrar o nosso outro aplicativo, porque as pessoas estão perguntando sobre o controle do mouse. Eu vou mostrar dois, depois que você falar da codificação do mouse. Então, vamos mostrar o app do Etch a Sketch, que é o Make a Sketch. E a gente vai responder essas mesmas perguntas, porque eu vou mostrar como codificar o mouse e o controlador do mouse. Você compartilha o Scratch? Não, o do Makemake primeiro. Obrigada aos intérpretes, pelo trabalho de vocês. A gente está falando para caramba e a gente fala rápido, a gente sabe. Então, só um minutinho. Eu também estou respondendo aqui as perguntas no chat, mas não vejo as minhas respostas. Então, eu só queria falar que eu vou mostrar para vocês os movimentos do mouse. Eu vou falar sobre o pacote do Bananaversary. Mas, quando o Eric mostra como codificar esse app do Make a Sketch, vamos mostrar por que a gente acha que essa extensão é interessante. Então, temos aqui aquela página de apps do Makemake. Então, clicando aqui nesse app do Make a Sketch, é como aquele brinquedo antigo de botões para fazer desenho. Então, se eu posso girar para cima, para baixo, para direita, esquerda, dar a volta, tentar desenhar algo interessante. Não é muito fácil de desenhar com isso aqui. Não, principalmente com teclas do computador. Mas é como se fosse um ciborguinho que eu desenhei aqui. E aí você clica no W aqui para mudar a coloração. Em vez de balançar, você clica o espaço para limpar o desenho. Então, como é que a gente pode criar uma versão física disso aqui? Desse controlador, na verdade. Aqui, temos aqui a codificação que eu criei para isso. vocês podem ver aqui toda a sequência dos blocos. Então, eu tenho o gatinho aqui na tecla, na tela, que está sendo controlado pelos blocos aqui. Então, se eu, por exemplo, a tela tem o eixo X e Y de um lado para o outro, para cima e para baixo. Então, quando eu apertar a tecla, o gatinho sobe e desce. Não. E aqui, ele desenha. Ou seja, o gato vai deixando um rastro. Um problema comum com o Make Make, ele some. Eu tenho algo que trava aqui, não sei onde. Ah, precisa também desligar a sua câmera também. Então, eu vou mostrar a versão física disso. E você pode também mostrar para a gente ao vivo como resolver os problemas. Então, eu tenho que conectar aqui o Make Make de volta ao computador. Ah, por isso que não estava funcionando, né? Isso, às vezes, acontece comigo. Tantas vezes, eu fico pensando por que não funciona? E eu não coloquei, eu acabei não colocando, não ligando o clipe ao aterramento. Então, novamente, aquela esponjinha de cobre. E já tem algumas coisas conectadas aqui. Se eu colocar a minha mão aqui no aterramento e encostar nessa outra, que está conectada ao fio azul, que é conectado à função de ir para cima, você pode ver o gato subindo e ir para baixo. Aqui também está conectado para a esquerda. Ainda preciso... Eu não terminei a conexão para a direita. Então, eu acabei de... pegar um pedacinho daquela fita prateada para facilitar aqui a colocação na mesa. E isso facilita a conexão aqui desse outro fio. Vou pegar um laranja. Então, com esse clipezinho tipo jacaré, conecto aqui ao pedacinho ao pedacinho da fita de alumínio e aqui vou conectar a seta direita e todos os quatro agora estão conectados. Então, eu posso desenhar aqui algumas coisas. e essa é uma ideia divertida da Colleen. Em vez de só usar a mão para tocar, eu posso criar um joystick, por exemplo, usando uma laranja. Sério? Alguém pode se perguntar. Mas sim, eu tenho aqui na minha mão, na esponja de cobre, outra mão na laranja e a conexão entre a laranja e cada um desses touchpads aqui. Pronto, é isso aí. E agora, apertando aqui a bandeirinha verde para reconfigurar e vamos tentar fazer o desenho rolando a laranja. Então, vamos aqui, voltar aqui. Espera. Estou tentando fazer um eco do meu nome, Eric. Não é fácil, gente. Olha, meio que eu consegui fazer um E aí. Então, esse é o meu scratch com laranja, bem simplesinho. Eu gosto de dessas laranjas, viu? Então, eu quero mostrar a vocês, eu fiz um controle muito rapidinho e eu vou mostrar como codificar o mouse. porque eu acho que isso pode ser uma coisa bem divertida e nós temos aquela mochila do Mickey Mouse que está plugada e a mochila só te permite e talvez você tenha um overboard aqui do make and make. Mas o que já vimos no passado é que as pessoas pegam a traseira da placa e eu não sei porquê, talvez seja um pouco intimidador ver tantos circuitos e nós vemos como os circuitos estão aqui atrás. Do lado direito nós temos o mouse, o controle do mouse. Então, nós temos aqui nesse controller uma maneira de controlar o mouse ao tocar nessas massinhas coloridas. Eu também vou mostrar rapidamente como codificar isso no scratch, porque é bastante rápido assim e é divertido. Nós temos os outros circuitos aqui, nós temos o WTSD, nós temos aqui o trabalho do make and make e nós chamamos isso aqui de backpack 2. É uma placa de expansão, se você conhece alguma coisa sobre o circuito, então parece um pouco um shield. Então, nós temos WSSD WASD WASD E por que que é assim? É uma boa pergunta. As pessoas estão fazendo games para o teclado. Se você tiver um jogador só, você vai querer usar certas, vão usar as setas, mas aí as pessoas começam a usar outras teclas para um novo jogador ou também por uma preferência pessoal. Você pode ser canhoto, mas nós temos uma combinação que vai trabalhando com as setas em vários games. Isso não foi antes da existência do mouse? Não, espera aí, eu não me lembro muito bem, eu não jogava muito no meu Apple II com isso. sim, isso é basicamente novo. Então, nós temos aqui esse controle aqui do Mac Max, nós temos aqui os controles do mouse da direita, o W-A-S-D aqui do lado direito, nós podemos usar aqui o clipe de jacaré para operar isso aqui. Nós vamos agora aprender a programar o mouse através do Scratch. Eu acho que quero mostrar porque eu achei que foi muito legal isso aqui. Vocês conseguem ver o meu Scratch? Sim. Então, deixa eu também ter um pouquinho mais de espaço aqui para o meu Scratch. Provavelmente, eu vou precisar dar uma empilhada nos meus comandos aqui. Deixa eu fazer isso aqui, espera. o que eu fiz foi que eu usei o espaço. Deixa eu esconder essas coisas todas. Vocês não precisam ver tudo. O que você tem que fazer, na verdade, é se você vai buscar essa extensão de pen de caneta. Então, você vai lá no canto inferior esquerdo para você chegar na biblioteca de extensões e nós temos mais blocos aqui para fazer mais coisas. Um deles é uma caneta que te permite desenhar. Então, isso nos dá um efeito interessante aqui. Eu vou mostrar aqui porque eu fiz sem querer, mas nós temos um botão que diz assim, vai para uma posição aleatória, go to random position. se eu fizer isso aqui e eu colocar isso aqui e apertar o start, nós vamos ver algum movimento. Mas ele não se mexeu porque eu pulei um estágio aqui. Então, eu agora preciso apertar o start e agora consigo controlar o meu mouse. Espera, deixa eu fazer isso aqui de novo. e aí eu tenho o espaço conectado aqui e eu fiz esse controle de massinhas. Então, aqui é o meu terra onde eu desenho minha massinha de ir para trás e eu também mudei para que eu conseguisse alterar as cores. Eu não tinha programado, mas se eu tocar aqui, eu vou mudar as cores. Então, o que eu quero mostrar aqui é que nós temos um pedaço de papel laminado e nós podemos fazer um outro switch aqui e aí eu tenho um joystick e aí eu posso desenhar. Ah, o meu mouse nossa, eu estou apertando todas as massinhas e eu não sei o que aconteceu. Isso é um debugging, nós já vamos consertar isso. Eu vou começar tudo de novo. Deixa eu ver que meu aplicativo está funcionando, minhas setas e massinhas. Aqui, olha só. Então, agora eu consigo desenhar como se fosse um joystick e isso é divertido. Nós devíamos pedir sempre a Colleen para desenhar com esse joystick de controller que ela tem aqui. Sabe o que é muito legal disso aqui, Eric? É porque eu estou fazendo um desenho com as massinhas aqui. Mas eu tenho, na verdade, um aplicativo de sketch desenvolvido aqui com a Makemake. E Colleen, nós temos algumas perguntas aqui no chat. E Colleen, nós temos algumas perguntas aqui no chat que eu acho que seriam legais para o controle do mouse. Tudo o que eu preciso realmente fazer é ir para o cursor e o meu comando vai para o cursor. E eu acho que é uma coisinha rápida, muito legal e aí eu posso me concentrar em criar alguma coisa. Nós temos aqui então esses botões que nós giramos, esses dials aqui e isso desenha. Olha como isso funciona. Então, nós só temos ali um interruptor. Sim. Esse foi o nosso Makemake para o Evil Genius, uma atividade do nosso programa e onde nós temos ali o controle esquerdo do controle direito e esquerdo do mouse e para cima e para baixo ali desse outro lado. Então, isso é menos complicado do que é o projeto, mas são coisas que as pessoas podem fazer como elas vão pirando um pouco e nós temos ali esses botões e nós tocamos nisso e vamos concluindo o circuito condutor. e isso, olha, como pode ser do simples ao complexo usando o Makemake e fazer coisas que nós, para nós eram inéditas e isso é uma maneira muito legal de trabalhar. E se alguém perguntar e se você não tiver todos os equipamentos? Ah, você pode usar esses fiozinhos brancos, nós também temos eu prefiro esses esses fios aqui normais jumper wires que você também pode conectar ali atrás do Makemake e é ali que você vai usar o W-A-S-G Nós temos o mouse aqui e você pega esse lado e você pluga aqui e é por isso que as pessoas não usam muito porque esse aqui já demanda um pouco mais de conhecimento de eletrônica sim, é possível é viável e aí o que você vai fazer com isso? Eu poderia já plugar isso aqui direto na minha massinha na verdade eu esqueci de mostrar a vocês o que eu fiz de melhor eu peguei o meu clipe de jacaré coloquei um clipe de papel ali e coloquei a massinha em cima os clipes de jacaré vão ficando meio nojento com o tempo porque cai quando a gente pluga em comida ou na massinha às vezes fica difícil de limpar mas é uma coisa muito legal de usar obrigado Chris por mostrar eu até escrevi um livro com o meu marido e isso foi antes dele trabalhar para Make Make que foi o Evil Genius tradução livre do livro do título do livro é o o gênio diabólico e a questão hoje alguns fios podem ser mais difíceis mas se você tiver todas essas partes de trás na verdade eu tenho uma uma sobressalente e às vezes eu plugo uma coisa em cima embaixo e a gente faz um pé de DDR sim às vezes você também pode fazer uns pads aí para você usar seu pé e tal então às vezes eu digo que se eu estiver entregando alguns eletrônicos para os meus alunos até para primeiro ano eu falo não fiquem mexendo nessas pecinhas porque elas podem se soltar e é claro que se elas se soltarem você pode sempre entrar em contato por e-mail com o nosso suporte porque nós temos pessoas muito legais trabalhando na equipe da Make Make então você também pode usar o controle como um touchpad na verdade você tem uma questão atrás ali que tem que ser encaixada para que ele funcione de fato acho que estão perguntando se trabalho em qualquer se é igual em tudo quanto é lugar sim é eu posso desplugar isso aqui tudo por exemplo isso é algo que você aperte então nós temos o touchpad do Make Make e algo que você pode sair apertando mas o que muda é que você pode mudar para posições diferentes então você criou alguma coisa que você apertaria para que o mouse se movesse continuamente o que nós estamos pedindo é que o mouse se mova um pouquinho na direção escolhida e é assim que nós criamos essas setas para o controle do mouse como se fosse um joystick mas usando as setas então eu criei um mouse que nós podemos controlar com coisas diferentes e agora ele está aqui acoplado a esse backpack quando você levanta o seu dedo ele vai para cima depois você pode deslizá-lo para baixo e eu posso fazer diagonal se eu apertar duas teclas ao mesmo tempo e isso vale também para outras teclas você pode apertar a de cima e para a direita ao mesmo tempo para poder você mudar a direção e podemos voltar aqui aos outros aplicativos que nós temos querendo mostrar um pouco dos novos aplicativos que temos nós temos por exemplo o aplicativo de piano e talvez você não tenha percebido que tem um painel de controle aqui onde eu posso mudar para oito teclas dez teclas e agora eu posso usar o meu backpack de player aqui do make make para tocar o piano uma das coisas que eu adoro é construir coisas com o make make esse piano é muito interessante vocês conseguem ver às vezes eu compartilho coisas e não estou na tela certa e o aplicativo de timer é muito legal porque nós estávamos falando sobre ele então deixa eu usar aqui com as minhas mãos eu comecei com a seta esquerda e parei com a seta para cima então você poderia por exemplo ter os dois clipes e nós vamos usar a configuração para soltar o cronômetro e parar o cronômetro e você também pode mudar o formato dele usando as teclas que estão aqui se eu quiser usar um segundo make make nós teremos mais teclas e podemos mudar a função de cada uma dessas setas direcionais então esses são alguns dos novos apps deixa eu mostrar o fruit catcher para mim é uma das coisas que nós sempre queremos inserir no scratch porque eu falo nossa como esse esse aplicativo é legal e como que eu posso fazer um bom uso dele então eu vou escolher esses inputs aqui nós podemos ver que também são os números e setas e como você pode remapear o make make para ter teclas diferentes e agora eu tenho que pressionar a tecla para tentar pegar a fruta é um é um outro aplicativo bem divertido que nós temos esse é um outro de controle de mouse peraí que eu vou tirar o meu mouse eu acho que a gente está sem som da sua tela colina eu disse porque faz um barulhinho legal né ah eu adoro esse aplicativo diz a colina talvez seja só o meu uma opinião minha mas pode ser uma experiência bem legal espera aí só um minutinho que eu estou fazendo os plugins aqui sim está um pouco caótico aqui muitas atividades ao mesmo tempo então estou aqui os headers estão plugados agora eu posso subir clicar e eu também posso arrastar para baixo para me lembrar se eu for muito para baixo vai me lembrar de voltar para a tela agora tem um somzinho ali isso é muito legal para você construir um controller não é muito legal assim de se fazer com as suas mãos mas é como você pode construir um controller bem divertido e esses talvez sejam alguns dos aplicativos que eu queria compartilhar com vocês para também vocês se empolgarem com o Scratch nós temos ainda quatro minutos aqui e que tipo de pergunta nós temos eu acho que nós queremos compartilhar os recursos aos professores e talvez você queira botar na sua tela ai eu acho que eu perdi o slide ah eu tenho aqui eu vou responder essa pergunta então há tantos recursos que temos aqui para vocês professores sobre os apps o how to que é o como fazer nós também temos alguns slides já incorporados ah eu fui tão corajosa a dizer que eu tinha todo o chat aqui e eu perdi o chat nós também temos outros recursos eu não mostrei isso se vocês forem nessa segunda linha aqui no how to eu criei esses recursos todos você fala para os seus alunos olha só a criançada nós vamos fazer isso aqui hoje e olha só nós acreditamos no empoderamento dos alunos e então nós precisamos trabalhar com alguma coisa que eles foquem se concentrem em vez de trabalhar com uma folha em branco e nós aplicativos ajudam na inspiração e na criatividade e que esperamos que eles tenham uma percepção do que eles podem conquistar eu acho que é bem estranho você olha e fala assim o que que é isso e uma vez que você começa a usar você começa a aprender mais coisas e eu acho que pessoalmente eu não eu não me vejo eu não me vejo muito eu não me via muito como uma inventora que cria coisas incríveis mas agora eu olho e falo assim hum, será que eu posso criar alguma coisa com isso e nós vemos muitas coisas interessantes eu quero só obrigado por compartilhar todos esses links aí conosco nós teríamos uma gravação disso e eu acho que também uma gravação do bate-papo você sabe o que acontece com o bate-papo? não, eu não sei o que acontece com o bate-papo eu espero que nós tenhamos acesso tem tantas perguntas boas usuários iniciantes eu começaria aos usuários iniciantes eu começaria com o piano e o motivo é porque é bastante intuitivo é bastante divertido começa como um jogo mas também você cria sons e você pode olhar para coisa física tipo a banana você pode ouvir a banana você não precisa estar colado a uma tela para ver como funciona você está fazendo uma criação física que é muito legal e você vai criando uma interação ali esses são os primeiros apps oito apps que eu usaria e na ordem que eu usaria nós temos essa sala de aula do Make Make de como usá-los nós temos um manual para o orientador e nós temos também um manual para os alunos então se você está montando pela primeira vez o seu gadget você vai lá entra nesse nessa página do Make Make onde você vai aprender como plugar como criar nós temos a configuração de primeira vez e que depois você vai poder compartilhar com seus alunos e você terá vários aplicativos inclusive o do piano que é o inicial que você vai depois tocar com seus alunos é muita mão na massa nesses aplicativos e nós temos essa progressão que para nós parece bastante bem sucedida e todos os backpacks têm os seus novos projetos nós temos aqui o curso maker intermediário onde você vai criar novos instrumentos musicais também e você vai criando novos botões interruptores brinquedos jogos por exemplo uma pintura com a ponta do dedo que nós também podemos criar aqui nós temos um desafio de invenção onde os alunos mais velhos criam algo para os alunos mais novos e aí a gente vai falando do letramento e essa é a minha de progressão é assim que eu aconselho que as pessoas conduzam o seu uso do scratch obrigado Coline isso é ótimo obrigado a todos que estão aqui nessa sessão obrigado pelas perguntas eu acho que o nosso tempo acabou gente agradeço a todos por estarem aqui nos vemos na próxima obrigada aos intérpretes a todo o nosso apoio e obrigado ao time da scratch por ter nos chamado aqui olha meu despertador aqui me alertando sobre o fim dessa sessão e aí O que é isso?